Nossos sonhos nos cantos da casa Jogados pelo chão São lembranças de amor que não passam De uma recordação Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor, não consigo Tá difícil assim, você é longe de mim Meu amor, vê se volta comigo Tchau